Pacote mais de 5 mil músicas Open Drive atualizado com adesivos CH Produções Link na descrição Não precisa de joia cara pra namorar com ela Tem que ter um carro de som pra desandar com ela Poraninha gostosa, belo bundão CH Produções Estúdio da Cruza Jacare que tá no toque da situação Jacare que tá no toque da situação Opa, 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 opa no chão Opa, 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 opa no chão Escutar um eu te amo é bom Mas escutar o cravo é melhor Por meio do automotivo do cartuque ela sem dó Não precisa de joia cara pra namorar com ela Tem que ter um carro de som pra desandar com ela Jacare, Jacare Poraninha gostosa, belo bundão Com a mão no joelhinho e dança Opa no chão, opa no chão Jacaré que tá, opa que dá situação Opa no chão, opa no chão Jacaré que tá, opa que dá situação Opa no chão, opa no chão Jacaré que tá, opa que dá situação Opa no chão, opa no chão Jacaré que tá, opa que dá situação Opa, 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 opa no chão Opa, 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 opa no chão Opa, 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 opa Com licença, peço por favor O trem tá passando, tá bom no vapor Suba a bordo, pegue sua passagem É só alegria, então não perca essa viagem, vem Olha o trem! Não se esqueça desse passinho Que a festa já começou Locomotiva nervosa da soa todo o vapor Esse trenzinho tá da hora Joga, joga, joga de frente, joga de costas Joga, joga esse trezinho, pé da hora Joga, joga, joga de frente, joga de costas Joga, joga esse trezinho, pé da hora Joga, joga, joga de frente, joga de costas Joga, joga esse trezinho, pé da hora Joga, 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 joga de frente, joga esse trezinho, pé da hora Joga, 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 joga de costas Joga, 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 joga Fernando Van Basten, eu quero é breve, bora provar Galera do Rodeio, aqui quem fala é clênico em Rodeio Estúdio da Coruja Da beijinho das meninas Bosh, bosh, bosh A beijinho das meninas Bosh, bosh, bosh Eu tenho os universitários E a galera da faculdade A beijinho das meninas A beijinho das meninas Eu tenho os universitários O bem de São Rodrigues da Cadê o brito das mulheres? Cadê o brito que é dos homens? DJ Vambas é muito louco, moleque é muito bravo Come as piranhas, ira e chá, é o lar de lá do lado Cadê os universitários? E a galera da faculdade? Cadê o brito das mulheres? Cadê o brito que é dos homens? Cadê o brito das mulheres? Cadê o brito das mulheres? Cadê o brito das mulheres? É hoje que a santinha vira puta Aqui no baile do Elipa Debaixo da umbréla ela passa Passa, passa, passa Rana minha pica Debaixo da umbréla Ela é prendada, não usa, lança Só usa meu bambu Ela é prendada, não usa, lança Só usa meu bambu E não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a boceta E não importa onde ela esteja E não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a boceta E não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a boceta Que a santinha vira puta aqui no baile do Elipa Debaixo da umbrela ela passa e se sarra na minha pica Debaixo da umbrela ela passa e se sarra na minha pica Debaixo da umbrela ela passa e se sarra na minha pica Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu E não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a bucema E não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a bucema E não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a bucema E não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a bucema O que modifica o bicho é o anológico O Pagni, o Pagni Chegou nele DJ Breno em PZS Uga, uga, uga Uga, uga, uga Uga, uga Dirirar é canibal Uga, uga, uga Uga, uga, uga Aê no break É isso aí pessoal Dizembre é paixão Uga, uga, uga Uga, uga, uga Uga, uga Uga, uga Dirirar é canibal Uga, uga, uga Uga, uga, uga Ela só quer quem é do corre Só cita pra quem tá de glock Ela quer correr perigo na treta do segundo Conhecida em Goiás Como a linda bandida, ela senta, ela quica na ponta Calma, calma, o ritmo tá diferente, caralho É assim, ó Ela só quer quem é do corre Só cita pra quem tá de glock Ela quer correr perigo na treta do segundo Conhecida em Goiás Como a linda bandida Ela só quer quem é do corre Essa puta tá ticando Ela só quer quem é do corre Essa puta tá ticando Ela quica, 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 quica A noite inteira no meu cano Ela quica, 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 quica Vai com essa putaria Quica, 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 quica Quica, 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 quica Quica, 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 quica Quica a noite inteira no meu cano Essa mina, ela é brevesa Então pega a visão Tem sarra no bico dos menores que envolvidão Tem sarra no bico dos menores que envolvidão Ba lanço, lança, banca de pega Ai no break, é isso aí Caralho, balançou-lança, vem brincar de brega Vamos brincar e começa a berereca Para a lança e começa a berereca Oga 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 uhú Oga Uhul Pirire Canibal Oga Oga Uhul Uhul Oga Uhul Pirire Canibal 2-0-2-2, ela vem em mim Não me quer depois, diz que tá fácil E eu vou lá do galodão, de cantinho, sai feirando, deixa Eu te pedi uma mamada e tu aceita C.H. Productions, estúdio da Coruja Representa na senta da foto, é fonte com a tua mulher Representa na senta da foto, é fonte com a tua mulher Representa na senta da foto, é fonte com a tua mulher Seu cabelo, eu puxo o forte e na tua jack, boto forte Seu cabelo, eu puxo o forte e na tua jack, boto forte Mas esse é o DJ Akazin, caralho, só lança braba E se é o DJ Serpinha, o moleque é pula-tão O moleque é pula-tão O moleque é pula-tão 22022, ela vem em mim Não me quer depois, diz que tá fácil E eu vou lá do galo-tão De cantinho só esperando deixar Eu te pedi uma mamada e tu aceita Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representando a sentada que eu tô épônica Tudo, mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representando a sentada que eu tô épônica Tudo, mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representando a sentada que eu tô épônica 14, esse iPhone fortinho Tô fortinho, ela diz que não Seu cabelo eu puxo um fordinho Na tua drag, bota um forte Esse é o DJ Serpinha, o moleque é pula-tão O moleque é pula-tão O moleque é pula-tão Mas esse é o DJ Akazin Caralho, só lança as braba CH Produções Estúdio da Coruja É o Vigas, uai É o Vigas, uai P головinha, oi bem, pai bem, pai oi bem, pai Prenoch sons bem Pre transition vai Preplic sons bem PRE merehaupt sons bem Preiec sons bem É o Viga Zoar O Viga Zoar Beleza, Mori, vamos nessa Por que você não aperta uma tecla Num desses teclados e manda uma batida? CH Produções Fica boa, sai de pessoas que estão relaxadas, aperta uma tecla aí e me dá uma batida. Ai caramba, tá bom, beleza. Vai, desce, faz um movimento com tudo lá dentro, com tudo lá dentro, vai. Vai, desce, faz um movimento com tudo lá dentro, com tudo lá dentro, com tudo lá dentro. Movimenta, 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 movimenta. Movimenta, 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 se alega piranha. Movimenta, 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 se alega piranha. Desce, faz um movimento com tudo lá dentro, com tudo lá dentro, com tudo lá dentro. Tu vai tomar sim, tu vai tomar sim, tu vai tomar sim, tu vai tomar sim. Essas horas da noite, pica de quarto, vem fazendo Classyinations. Pica de quarto e vem fazendo a pus. Pica de quarto, pica de quarto, pica de, pica de, pica de quatro, pica de, pica de quatro. Movimenta, movimenta, se alega piranha. Movimenta, movimenta, se alega piranha. Desce, faz um movimento, cu tu do ladinho Tu vai tomar sim, tu vai tomar sim, tu vai tomar Essas horas da noite CH Provisões Estúdio da Coruja Vai pegando a visão, jogando na cara só dos vagabundo piranha Pode falando que ama a tropa dos covalhos Toma sua filha da puta Vai pegando a visão, jogando na cara só dos vagabundo piranha Caralho, ela joga na cara só dos vagabundo piranha Safada, pifeta de safada Piranha, safada, pifeta de safada Toma pirocada, vai vai vai, só no outro ano dela Toma, pê, 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 pê Toma, pê, pê, pê Pode falando que ama a tropa dos covalhos Ela foge falando que ama a tropa dos covalhos Toma sua filha da puta Vai pegando a visão, jogando na cara só dos vagabundo piranha Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL 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 ALÔ MENENAS A CIDADE NO BRASIL 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 Música No bloco me avisa de longe, chama meu velho Seada na pegada do macetado profundo C.H. Produções Estúdio da Coruja Tá cansada dos matchfortes, velho, matchforte Tô pela do bandidão, chocando forte Se tá com o Caio de gira, é seu dia de sorte A noite começou a hoje, foi forte Tá cansada do matchforte, velho, matchforte A favela do bandidão, que tá botando o coque Se tá com o Escobate, gira, é seu dia de sorte Eu vou te curtir, sou aluno, já tô com a hipnotes Tucutu, tucutu, ó Esse é o menor NPC Quando o cerro cerrou, eu tô furando um bico verde Vi a dona brisa e me derrubou Não passo a onda, o sol já tá surgindo E eu vou te sarrando, escutando barulhinho Não passo a onda, o sol já tá surgindo E eu vou te sarrando, escutando barulhinho Cê sou, cê sou, cê sou, cê sou Eu vou te sarrando, sou demandando A micla da minha mina Vem me tá laricando Vem me tá laricando Esse é o Alexandre Borges que chegou no sapatinho O moço tá tranquilo Vem me tá no mestrado O rabo com esse rabo Acaba com teu rabo O rabo com esse rabo Acaba com esse rabo Acaba com esse rabo Acaba com teu rabo Ela protegendo da minha voz e fumadão Perguntando qual foda Ela protegendo da minha voz e fumadão Perguntando qual foda Bota a cara na pele Bota a cara na pele Bota a cara na pele Essa merda vai dançar depois Chega chateando me arroba Com o balão Chega chateando me arroba Com o balão Tá chorro safado Agora eu não preste, sou feio Tá fazendo agora eu tô errado Fala isso porque eu te larguei Tá assim porque tá boladona Terminei com ela Esse é o Alexandre Borges faz sucesso com as novinhas Tá assim porque tá boladona Terminei com ela Esse é o Alexandre Borges faz sucesso com as novinhas Vou voltar pra favela Agora é cachorro safado Agora eu não preste, sou feio Já fazendo agora eu tô errado Fala isso porque eu te larguei Oh seu maldito Sustoso Cgrày grragon Estúdio da cruz Put a panha na cara You love me Tô com o óleo da mãe desse ar Eu e ela nunca resolvem sentimentos É foda, segunda, terça é nóis Briga com a quinta, nóis na bola É que eu chutei o bode Me busquei de volta É que eu chutei o bode Me busquei de volta Vim naquela morena, fiz o convite pra subir balão Eu tô de folga no plantão Mas tô sempre de peça Vagabundo Preferido nas inquérito Mais que cafetão Cê tá do de dinheiro Ginecologista Cristalista em perereca O Alexandre Borges vai te dar socado forte E lá vem ela com romance Coração bandido Nunca vai ter dona Sem aliança no dedo A cada dia da semana Uma que me arranha Ai, ai, ai Ela me perguntou se eu sou Probalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Ela me muitoon Se dokou Mas as coisa mudou E o troco tirou Todo dia na semana Ela me perguntou Se eu sou Probalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Ela me muit Yah, ai Mi Therapist Se dokou Mas as coisa mudou Tenho você rebolar, ó que coisa interessante Vai sentando, rebolando, vai rebola provocante Vai sentando, rebolando, vai rebola provocante Vai parar na minha frente de um jeito bem paquitante A minha doce é linda, rebolado e chicante Vai subindo, rebolando, tem um jeito provocante Vai sentando, rebolando, tem um jeito provocante Vai sentando, rebolando, vai rebola provocante Vai parar na minha frente de um jeito bem paquitante Novinha, você é linda, rebolado e chicante Hoje é noite das putas, quero ver as putas descendo Hoje é noite das putas, quero ver as putas descendo O Alexandre Borges, o cara é finissim Vai putas subindo, putas descendo Putas subindo, vem putas descendo, vem putas subindo E finge que nada fode, pode, pode E finge que nada fode Vou até ego A foi de boca O gostar de mentirdo, ela вопросы É tudo e moa O epicote é outro, eu sou todo banho A toa dor!? E finge que nada fode, vou até ego Baile do baile do beco, do beco pra beco, do baile do pico, zindo ser Baile do beco, do beco pra beco, do beco pra beco, do beco pra beco, do beco pra beco De chamar no... E aí LG, pra aquele garotinho ali, vamo fazer ela se acabar, vamo fazer ela se acabar, assim ó Esse é o Alexandre Borges, esse beat é muito bom Fumiano pra caralho, pau bufano igual é não Reflexo de bolinha, hoje essa puta é minha Fumiano pra caralho, pau bufano, pau bufano, pau bufano Reflexo de bolinha, hoje essa puta é nóga Fumiano pra caralho, pau bufano, pau bufano, pau bufano A novinha senta a pampa, novinha Olha a jogada que ela tem, novinha Todo mundo sabe disso, novinha C.H. 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 E se é DJ, vou bater que vai te passar a visão CH Cruzões Estúdio da Cruza Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Esse é o DJ do pai, o DJ da cachorrada Então vem da xerequinha, os pitbull de raça vem Vem da xerequinha, os pitbull de raça é pirocada, pirocada, não xereca da nada Vem da xerequinha, os pitbull de raça é pirocada, não xereca da nada Embrazada de verde, embrazada de copão Ela beijou cana A arte da xerequinha, os pitbull de raça é pirocada, não xereca da nada Não xereca a direcidade, ouvir de raça é pirocada, não xereca da nada A arte da feliz A arte dafruta A CIDADE NO BRASIL O DJ do baile tá lançando roça-roça Pode vir piranha, joga xota nos maloca Olha só mulher, narra na piroca Olha só mulher, esfrega na piroca Olha só mulher, joga xoxota na piroca O moleque é taliban, hoje rolo roça-roça Olha só mulher, narra na piroca Olha só mulher, joga na piroca Olha só mulher, joga xota na piroca O baile já tá lotadão Do jeitinho que tu posta, faz uma do RD Sabe que só lança as fotos então Olha só mulher, joga na piroca Olha só mulher, joga xota na piroca É o jacaré É o jacaré É o jacaré, jacaré CH Produções Estúdio da Coruja Você que pediu Safada Você que pediu Safada Eu desandando com as piranha Futeboladão 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 Hoje é noite de match, match Várias posições Se você quer um pente É só vim pra cá É só vim pra cá É jacaré, jacaré Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Você que pediu Safada Toma, toma, toma 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 Toma, toma toma Toma, toma toma Você que pediu, safada Pode, pode, pode Se ele botar, a cara vai escutar bala cantar Se ele botar, a cara vai escutar bala cantar Esse é o bonde da astronauta Esse é o bonde da astronauta Os valores falam, nossa, o que você quer dizer, não sai de céu O jogador então se esconde, chura do mim, o que catou Se não bique ninguém gosta Os metros falam, nunca 이거를 falam O jogador então se esconde, chura do mim, o que catou Se não bique ninguém gosta Da vila, vila do pieto Pode bucetinha criminosa aqui pra quinta roça Bucetinha criminosa na piroca aquela Pode bucetinha criminosa aqui pra quinta roça Bucetinha criminosa, pode paviar Oi criminoso, moleque mulherengo Maquinado, bem trajado, se mal elemento Oi vida louca, 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 valoriza a vida E se eu for de golpe, leve um novo maluco ainda Desde menor, a minha escola é minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovado dela A minha matemática toma só resultado Diminuir aqui já no tipo pra se porrada Eu digo que é necessidade, né não, tô mentindo Porque já nasceu no sangue e já vem no instinto Aqui é só o rumo menor, vivando na montanha E do meu prato principal só cair de piranha São vários satenal, são vários satenal Só os retrenos mil, só os retrenos mil É o voto do LG, é o voto do LG A cidade viralece cai e sublindada Capota best E sublindada Capota best Viga lá Não grita, pá, pá, pá Olha só, sem neurose O bagulho é muito doido C.H. Coruções Estúdio da Coruja Parece vida de novela Elas vivem comentando Como sem estudo nenhum Esses caras gastam tanto Além de muito fofoqueiro Tu tá bem desinformado Quem te disse que eu não estudou Vocês que estudaram errado Lema da nossa floresta Não é matar um leão por dia Mas desvia dessas santa Mandada do dia a dia Eu vivo sempre Dividido entre amor e alogia Hoje o ZW vai acabar com o Tico Vai! Bomba, fagabunda Bomba, fagabunda Pirocada, tipo, tipo, tipo Bomba, fagabunda Pirocada, tipo, 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 tipo 50% é corre O DRI 50 é puto 50% é corre O DRI 50 é puto Vai sair no rádio Passou pra tudo na televisão Amor Amor Olha só, sem neurose, o bagulho é muito doido Quem duvida tenta a sorte Tenta, tenta, tenta Tenta, 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 tenta União já tá formada Tenta, 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 tenta Tenta, tenta, tenta União já tá formada Eu vou cair na noite E vou marcar deante Subir o voo pra curtir um bar de banho C.H. Produções Estúdio da Coruja Fico à vontade com os amigos à noite Eu vou cair na noite E vou marcar deante Subir o voo pra curtir um bar de banho Tá poderada, tô bando, bater em cabeça Fico à vontade com os amigos à noite N.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A Vou botar nela a porra toda Tá aqui na rua da água Eu vou botar nela a porra toda E pino vou dando bem quando é igrejinha Joga essa raba é baile do céu E pino vou dando bem quando é igrejinha Joga essa raba é baile do céu Onde a natura brota ano e feitinha E vem as partes de lança na mão Joga o putão pro pai Bota essa mão no chão Joga o putão pro pai Bota essa mão no chão Pino vou dando bem quando é igrejinha Joga essa raba é baile do céu Joga o putão pro pai Bota essa mão no chão Pino vou dando bem quando é igrejinha Joga essa raba é baile do céu Onde a natura brota ano e feitinha E vem as partes de lança na mão Joga o putão pro pai Bota essa mão no chão Joga o putão pro pai Bota essa mão no chão Pino vou dando bem quando é igrejinha Joga essa raba é baile do céu Eu ainda perrei, caralho Já falei Vou falar de novo, tá bom? Mas se você quer putaria, me chama que eu vou Ela quer fuder, tipo atriz pornô Então vem mulher, sacanagem vai rolar Chama suas amigas pra poder participar Ela desce e bolando até o dia clorear R7 a vadião e vai botar pra tua sogra CH Produções Estúdio da Coruja Ela sarra no fuzil e roça no AK Ela sarra no fuzil e roça no AK Vá mulher, bai, 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 Ela quer foder, te bater em pornô Então vem mulher, santanagem vai rolar Chama as suas amigas pra poder participar Ela desce e bolando até o dia clorear R7 a voz de alve vai botar pra tu sangrar Ela sarra no fuzil e roça no AK 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 Vai devagar, limpa no machucar mulher O santo, sarra no fuzil e roça no AK Mas se você quer putaria, me chama que eu vou Ela quer foder, te bater em pornô Então vem mulher, santanagem vai rolar Chama as suas amigas pra poder participar Simplesmente ela é muito grata Totalmente toda turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malada Mas isso é o DJ Akazin Caralho, solos a grava Sim, a gang Produções Estúdio da Coruja É muito grata Tudo bem que vem do que tá Um bem que quem tu quer putaria Um bem que quem tu quer putaria Um beijo da corra Eu só tenho peça pra si mesmo que tu gosta de malada O YouTube servando Você vem jogando a cinturinha Ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Simplesmente, ela é muito gata Totalmente, toda turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Tuba e cevano Você vem jogando e a cinturinha lá vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem, 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 vem Não entende toda turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Tá com top, essa pra si mesmo que tu gosta de malandro Tô observando, você beijou Minha cinturinha, ela vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando Mas esse é o DJ Akazin, caralho só lança brava Vem, 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 vem do cara, cara Vem de bora, duvida, duvida Vem de bora, não tem nada Ei Jones, pra toda criançada, pra todo adolescente, pra todo adulto, terceira idade, pros estudantes, pra universidade C.H. Produções Estúdio da Coruja E assim ó Taca a modela Bosh, 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 bosh Giraia lançou uma dancinha E pra você entrar no ritmo, tem que saber geometria E pra você entrar no ritmo, tem que saber geometria Vai, vai Pode chamar geral Pra essa vibe legal O que? Pode chamar geral Essa vibe legal Na horizontal 90 graus Vai Vai no rock Vai no rock Vai no rock Vai Agora na vertical Shift 80 grau Vai AAAAAAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Dançou uma dancinha E pra voce entrar no ritmo tem que saber geometria E pra voce entrar no ritmo tem que saber geometria Vai vai pode chamar geral pra essa vibe legal O que pode chamar geral pra essa vibe legal Na horizontal noventa grau vai Vai no grau 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 vai no gra Olha quem tá passando Olha quem tá passando O DJ Van Bastet tá passando O bicho tá passando O MC Jajau que tá passando CH Produções Estúdio da Coruja Vem cá Vem cá Vem mamar, eu piloto Vem cá Vem mamar, eu piloto Bosh Vem cá Vem mamar, eu piloto Vem cá Vem cá Vem cá Olha quem tá passando Olha quem tá passando O DJ Van Bastet tá passando Na tua escola é caça Olha quem tá passando, olha quem tá passando O Jajal com a sua copa, na tua escola é caçarrando Cheguei em Goiânia e começou a cachorrada Cheguei em Goiânia e começou a cachorrada Aí eu vou fazer uma pergunta pra ela, tá? Tá preparada? Tá preparada? Tá preparada? Tá preparada? Tá preparada? Hoje tem festinha, tem revoada Tá preparada? Tá preparada? Tá preparada? Hoje tem festinha, tem revoada Cheguei em Goiânia e começou a cachorrada Cheguei em Goiânia e começou a cachorrada Olha como é que ela veio pra Goiânia cheia de maldade Olha como é que ela veio pra Goiânia cheia de maldade Só de olhar o roxinho dela eu já vejo a sacanagem Usando lança no baile, fumando aquele boldim Usando lança no baile, fumando aquele boldim O Van Basten já tá tocando, ela tá quebrando de ladinho Vem rolando gostoso, mulher Jogando isso tudo pra mim Só vou te pedir uma coisa, desce, não parava mais Devagarinho, devagarinho, devagarinho De ladinho, te facarinho De ladinho, de ladinho, de ladinho De ladinho, de ladinho De ladinho, vem rolando gostoso, mulher Jogando isso tudo pra mim Só vou te pedir uma coisa, desce, não parava mais Um ciclone com ventos de cem quilômetros por hora Está chegando ao Brasil É o jacaré, jacaré Esse vento forte me arrastou pra o tomote Que bunda gigante, acho que ela mexeu comigo E vê se me respeita CH Produções Estúdio da Coruja Fica com força por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Fica, 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 fica por cima do meu garoto O Didi de carro é um cara sem limite É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré Um ciclone com ventos de cem quilômetros por hora Está chegando ao Brasil É o jacaré, é o jacaré Esse vento forte me arrastou pra o tomote Que bunda gigante, acho que ela mexeu comigo E vê se me respeita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Brasil! Fica com força por cima do meu garoto Fica, 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 fica por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Fica, fica, fica por cima do meu garoto O Didi de carro é um cara sem limite É o jacaré, é o jacaré É o jacaré, é o jacaré Vambora, vambora Eu não nasci pra essa vida Não consigo me apegar quando eu tô me envolvendo Algo vem pra me atrasar Ai caralho, tô com sorte no azar Toda vez que eu tô solteiro se começar a namorar Não tô com sorte no azar Toda vez que eu tô solteiro se começar a namorar É assim, ai caralho Tô com sorte no azar Toda vez que eu tô solteiro se começar a namorar Mas se cansar da relação tu me procura pra sempre Ai do caralho, tô com sorte, mas a toda vez eu fico tão solteiro Eu não nasci pra essa vida, não consigo me apegar Quando eu tô me envolvendo, algo vem pra me atrapalhar Ai do caralho, tô com sorte, mas a toda vez eu fico solteiro Se começou a namorar, confira Ai do caralho, tô com sorte no azar Toda vez eu fico solteiro se começou a namorar Ai do caralho, tô com sorte no azar Toda vez eu fico solteiro se começou a namorar Mas se cansar da relação tu me procura pra sempre Mas se cansar da relação tu me procura pra sempre Senta, 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 senta Mas eu cansado a relação, tu me procura pra sentar Vambora, aí porra, fico com santo de nozhar Toda a verdura solteira, se começa a namorar É assim, aí porra, ali porra, fico com santo de nozhar Toda a verdura solteira, se começa a namorar Vambora, 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 vambora Mas se cansar da relação, tu me procura pra sentar Tris cumpadi com raide ogre Eu roto, roxo Olhou pro lado, eu taco, fruto Calvo, corvo, calvo Se ela não sabe fazer, manda ela pesquisar nessa porra que é mais ou menos assim, ó Chupa essa porra direito, não machuca o pau do pai Se tu não sabe fazer, bota no Google como faz Chupa o rolinho, olhando pra mim Chupa no gostoso até meu rosa e letim Chupa o rolinho, olhando pra mim Chupa no gostoso até meu rosa e letim Esse aí é meu mano de ser novato, preparo pra pacete Vit, 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 olha a porra Veste a calça, são tropegui, deixo o biguinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar Regera, gera, geração, volta, cola, molha a calça Toda hora de tanto se esfregar E saia de corpo, baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar Regera, gera, geração, anos 60 Que quase se arrebenta de tanto se esfregar C-H Produções Estúdio da Coruja Rick Rastro Bosh Veste a calça, são tropegui, deixo o biguinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar Regera, gera, geração, volta, cola, molha a calça Toda hora de tanto se esfregar E saia de corpo, baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar Regera, gera, geração, anos 60 Que quase se arrebenta de tanto se esfregar E a casa, geração, anos 60 Cuidado com a lapada É moçada, nem o Giraruai Elas não tão perdoando A van dela lá embaixo Parada e ela aqui na porta do figurif As polícia Tá revisando o carro do Giraruai Se chegar atrasado Na festa doceiro do piso Toma, toma 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 Vem que eu tô com a move, ó Toma, toma 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 Isso aí foi bem na bocunha, hein? Tome, come, 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 come... Coloca o Jiraiwai na altura máxima, ali que eu quero a Jack dançando agora. Vai Jack! Cuidado com a lapada. Toma 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 , toma 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 Caralho que Matadon bleiben Já tentei, sei lá, botar os peitos pra pedra bater Eu apanho de qualquer jeito Hoje tem roteio, baile de favela Enquanto eu vou queimando meu cigarrinho de palha As mais bandida de Goianel vai jogando a raba Hoje tem roteio, baile de favela Enquanto eu vou queimando meu cigarrinho de palha As mais bandida de Goianel vai jogando a raba Vai jogando a raba Vai jogando a raba CH Projeções Hoje tem roteio, baile de favela Enquanto eu vou queimando meu cigarrinho de palha Vai te arrastar Vai te arrastar pra tu saber que o ouro sempre come ao som do eletrofunk Hoje tem roteio, baile de favela Enquanto eu vou queimando meu cigarrinho de palha As mais bandida de Goianel vai jogando a raba Enquanto eu vou queimando meu cigarrinho de palha As mais bandida de Goianel vai jogando a raba O girai, o uai Vai te arrastar Vai te arrastar pra tu saber que o ouro sempre come ao som do eletrofunk O girai, o uai Vai te arrastar Vai te arrastar pra tu saber que o ouro sempre come ao som do eletrofunk É o som do eletrofunk, mulher Hoje tem roteio, baile de favela Enquanto eu vou queimando meu cigarrinho de palha As mais bandida de Goianel vai jogando a raba Liga o som da nave que hoje eu lanço ela Hoje tem roteio, baile de favela Enquanto eu vou queimando meu cigarrinho de palha As mais bandida de Goianel vai jogando a raba Liga o som da nave que hoje eu lanço ela Hoje tem roteio, baile de favela Enquanto eu vou queimando meu cigarrinho de palha As mais bandida de Goianel vai jogando a raba As mais bandida de Goianel vai jogando a raba Vai, vai, vai Vem sentar pro pai CH Produções Estúdio da Coruja Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai Jacaré que te mandou E vai mandar com ela Vai descer na tcheca Vai sobrou Jacaré que te mandou E vai mandar com ela Vai descer na tcheca Vai sobrou Jacaré que te mandou E vai mandar com ela Vai descer na tcheca Vai sobrou Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vem sentar pro pai Vem jogando de ladinho Vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu tô Eu tô Na zona de perigo Foi Beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca Vai, vai Vem sentar pro pai 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 Vem, 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 vem Vem sentando, gostou sempre, ô pai Vem jogando o tiladinho Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ela me pede mais Só para não Vem, 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 vem Vem sentando, gostou sempre, ô pai Vem jogando o tiladinho Vem, 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 vem